Há muito tempo eu vivi calado, mas agora resolvi falar Boa noite família Agora realmente eu resolvi falar Espero que vocês estejam bem antes de qualquer coisa Desejo que vocês estejam bem cada vez melhor E agradeço por você estar aqui no nosso canal Novo Impacto Pessoal, hoje eu vou falar de um assunto Que ele se mistura A parte jurídica com a parte política Que infelizmente os dois andam lado a lado Essa semana eu vi uma cena que me emocionou bastante Fiquei comovido demais Do Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados Ele dando uma entrevista Ele lamentou As 100 mil mortes Pelo convívio de 19 aqui no nosso país Me comoveu Rodrigo Maia Presidente Rodrigo Maia, por favor, vem aqui Vem aqui Rodrigo Porque você não deixa de ser cafajeste, pilantra, mau caráter Você vai na televisão Dizer que está sentido pela ser morte Você está sentido porcaria nenhuma Pô, quando você vai aprender a ser gente Vai deixar de ser um verme E vai passar a ser gente De sentimentos Como que você está comovido com essa 100 mil mortes? Rodrigo Maia Eu vou te falar Eu vou ser breve Eu vou te contar a história recente desse nosso país aqui E no dia 11 de agosto de 92 O ex-presidente Fernando Collor de Mello Convocou o povo Para sair às ruas Vestindo verde e amarelo Você deve ter lembrado Você deve estar lembrado dessa cena E as pessoas os atenderam Atendeu esse pedido dele Só que as pessoas foram para a rua Não foram com a camisa do Brasil Foram Vestiram de preto Esse domingo ficou conhecido como um domingo negro Em seguida A primeira dama A esposa do Fernando Collor de Mello Recebeu Um cheque De 24 mil reais Que causou todo aquele alvoroço Que foi com esse dinheiro Que ela comprou um Fiat Elba Um carro básico Por causa desse cheque aí Foi que impulsionou O impeachment do Fernando Collor de Mello Com um cheque de 24 mil reais Que comprou um Fiat Elba O tempo passou Veio a Dilma Por causa da pedalada da Dilma Houve o impeachment da Dilma Sabe por que eu estou falando isso Rodrigo Maia Porque esses dois presidentes Caíram do poder Porque tiveram Apesar de seus defeitos Suas falhas Tiveram Presidente da Câmara do Deputado Com personalidade Agora vem você na mídia Falar que está sentido Lamentando Você está alimentando É porcaria nenhuma Primeiro pedido de impeachment Do Collor ele caiu Primeiro da Dilma ela caiu Hoje aqui nessa porcaria desse país Está no seu colo 50 pedidos de impeachment Do Do Bolsonaro E você se acovarda Como sempre foi um covarde Não coloca nenhum desses pedidos De impeachment em pauta Alegando que vai desestabilizar o país Vai desestabilizar o que Que vai desestabilizar esse país aqui Você subestima Além de ser imbecil Você subestima o povo brasileiro Desestabilizar o que no país O país já está desestabilizado faz tempo E economicamente e politicamente Porque temos mau caráter igual você Na Câmara dos Deputados Desestabilizado esse país já se encontra Você não coloca em pauta Porque no mínimo você tem rabo preso Além de não ter caráter Não ter homenidade Não ter o saco roxo Para colocar Um desses pedidos de impeachment em pauta Você está esperando o que? Cafajeste Seja o mínimo A chance é digno O seu trabalho é esse Houve pedido de impeachment Põe para a votação Você está esperando o que? Enquanto isso O Brasil está perdendo Credibilidade internacional Com o governo que temos hoje no país Com a família Que temos hoje comandando esse país E falo sem medo de errar E sem medo de represália Porque eu não devo a ninguém Eu não tenho rabo preso Com político nenhum A única Olha O Bolsonaro cometeu Não vou falar dos 50 pedidos de impeachment Que está no seu colo Para você Colocar em pauta para a votação Meu, você já percebeu Que toda a família Bolsonaro Está envolvida Em corrupção Toda Porque esse negócio da rachadinha É corrupção E você faz vista grossa Você faz ouvido de mercador Seja um cara digno Respeita A calça que você veste O Bolsonaro cometeu Dois crimes de responsabilidade Cometeu um crime de desobediência Que está lá Está lá no artigo 267 e 268 do código penal Você está esperando o que? Foi 100 mil mortes E você sabe Seu pilantra Que mesmo com essas 100 mil mortes O presidente Só liberou 53% Da verba Para a saúde pública Nesse país Quer dizer O presidente Só liberou Metade da verba Para a saúde pública Nesse país E já morreu 100 mil pessoas E você vem Você também é responsável Indiretamente Por essas mortes Que estão acontecendo no país Lógico Nós dividimos Essa morte Em três responsáveis O presidente Pela incompetência Por você Por ser mau caráter E pelo próprio Covid-19 Os três são responsáveis Por essa morte Isso é um crime De responsabilidade Ou não O cara só liberou Durante a pandemia 53% De toda verba Para a saúde pública Isso é quebra De decoro Crime de responsabilidade Isso é uma canalice O que o Bolsonaro Está fazendo O que você Está fazendo Isso é uma puta De uma canalice Que vocês estão fazendo Com o povo brasileiro Fala isso porque Eu não tenho Político de estimação Não Pode ser Quem for Que estiver Ocupando O cargo público Eletivo E fizer Essas patifarias Que estão fazendo Eu vou falar mesmo Porque é um direito Constitucional Que eu tenho De expor A minha opinião E minha opinião É que nós estamos Diante De dois canales E dois cafajestes Um é você E o outro É o presidente Você quer mais motivo Para colocar em pauta O pedido de impeachment Você viu a matéria Da revista Piauí Que o Bolsonaro Estava planejando Um golpe Em fechar O Supremo Tribunal Federal Você quer mais motivo Do que esse Caramba Que canalesce É essa sua O que que acontece Por dentro Desse palácio Em Brasília E você sabe Que Essa matéria Da revista Piauí Sobre esse golpe Que o Bolsonaro Estava planejando No Supremo Tribunal Federal Até que prove o contrário Na verdade Até porque Ninguém da família Bolsonaro Nem o próprio presidente Vê ao público Negar essa informação E a revista Piauí É uma revista Que tem credibilidade Como outras revistas Então está na hora De você Tomar uma posição Digna Que o seu cargo Exige Que vai ser o presidente Do Congresso Nacional Então fica aqui Esse meu desabafo Porque Tudo isso Que vem acontecendo E não sou eu que falo Você sabe É o Ministério Público Que descobre Não tem como Fazer nada Errado Está precisando Do que? Para que você Tenha coragem E vergonha na cara E coloque Para pelo menos Resolver isso De uma vez por toda Se vai acontecer O impeachment Ou não Pelo menos A gente vira Essa página Da história triste Desse país Enquanto você Não colocar em pauta O país vai ficar Sofrendo O povo vai ficar Sofrendo O nosso país Vai perdendo Credibilidade No mercado internacional E você sabe Melhor do que muitos Que isso está acontecendo Para mudar De ver Essa página Da nossa história Triste Desse país Você tem que A gente Tem que colocar em pauta Essa votação Do impeachment Do presidente Pô Será possível Dezenas de denúncias Quanto ao presidente E contra os seus filhos E você não move Uma palha Para resolver Esse problema Do nosso país Eu particularmente Não estou preocupado De opinião Alheia Porque eu tenho Minha personalidade E não é O seu dinheiro Nem o dinheiro De ninguém Que vai comprar Os meus princípios Mas nessa família Bolsonaro Tudo indica Que a única Pessoa dessa família Que é honesta É o cachorro Deles Se eles tiver cachorro Se tiver cachorro É o único Da família Que é ético Que não está envolvido Em falcatrua Em corrupção Então você tem Que acordar Porque o Brasil Está se afundando Cada vez mais Por essa pandemia E por você Que está deixando Isso acontecer Porque você É os olhos do povo Aí no Congresso Nacional Quem não deve Não teme Quem não deve Não teme Coloque em pauta Logo Esse pedido De um desses 50 pedidos De impeachment Tivemos dois pedidos De impeachment Em governos passados E foi colocado Em pauta E aconteceu O que nós Já sabemos E com esse Presidente Já 50 pedidos De impeachment Tanto de denúncia Que tem acontecendo Desde o dia Que ele assumiu O cargo E você Não tem coragem Você é um Covarde Você é um Covarde Eu Seu imbecil Entendeu Só depende De você Esse Brasil Mudar Nosso povo Melhorar O país Passar A ter Credibilidade Internacional Se você Colocar em pauta Esse pedido De impeachment E não Passar Eu vou te Dar os parabéns Aqui No meu canal Eu vou te dar Os parabéns Porque você teve Coragem De colocar Em votação Esse pedido De impeachment Pelo menos Nós vamos Estar virando Essa página Dessa história Triste Desesperadora Que o nosso País Está passando Mas enquanto Você ficar Se escondendo O povo Está sofrendo Cada vez mais Por essa Pandemia E sofrendo Por falta De controle Do executivo Brasileiro Nós estamos Como uma locomotiva Desgovernada Sem ninguém Para pilotar Nós não temos Presidente Presidente Que elegemos Sumiu Onde está Aquele presidente Caímos No conto Do vigário Sim Votamos Numa pessoa E elegemos Outra Como o povo Do estado Do Rio de Janeiro Votou nenhum E elegeu outro Que é você Você não é digno Para ser Presidente Do congresso Pelos seus atos Covardes Você não chama A responsabilidade Para si Você não merece Ser representado Por ninguém Então Esse aqui É o mercado Tá E eu vou falar Rodrigo Maia E o Bolsonaro Se vocês dois Agir com dignidade Verão canalha Menos Tá Chega de frescurinha De vocês dois E vamos trabalhar Pelo nosso país Se deve Vai ter que pagar Princípio da Isonomia Quem deve Tem que pagar Mas para isso Tem que haver Investigação E seu Rodrigo Maia O senhor está impedindo Essas investigações Fica aqui o meu recado Tá bom Se vocês dois Agir com dignidade Haverão canalha menos Obrigado pessoal E até a próxima Tchau